Todos os anos nós somos convocados, fazemos um bom trabalho, claro, com toda uma preparação, com todo o apoio daqui do cartório. Gosto do trabalho porque eu já consigo entender a importância disso para a democracia do país. E ainda mais hoje, com esse monte de notícias falsas que tem aí, isso anima a gente que acredita nesse trabalho, na seriedade do órgão, a trabalhar cada vez mais sério para desmentir essas informações e que nós, de alguma forma, com o nosso trabalho, nós contribuímos com isso.